Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa sessão de apoio a candidaturas para a acreditação. Nós temos no programa duas partes separadas por um intervalo. A primeira parte é mais teórica e genérica e vou estar eu a conduzir os trabalhos. Já agora apresento-me, meu nome é Vasco Corisco e sou técnico de acompanhamento dos projetos K1 do Ensino e Informação Profissional. A segunda parte é mais prática e é a minha colega Lourdes Petencur quem vai conduzir os trabalhos para vos falar um pouco sobre o formulário de candidatura, a estrutura do formulário, os seus conteúdos, dando alguns exemplos e recomendações práticas para que a vossa candidatura atinja um nível bom de qualidade. Mas então, antes disso, vamos às considerações gerais e começamos já com algumas frases inspiradoras, por assim dizer, para terem um bocadinho ideia do que significa a acreditação no contexto do programa Erasmus. A acreditação é uma mudança de paradigma. Ou seja, em vez de vocês fazerem competições, fazerem candidaturas numa competição anual, passam para um paradigma de participação contínua até ao final do programa. Quando se candidatam à acreditação e a recebem, estão a tornar-se num parceiro do programa e a fazer parte de uma construção coletiva para melhorar a educação e a formação na Europa. A acreditação dá-vos uma perspectiva para o futuro e um acesso mais fácil ao financiamento. Portanto, perspectiva para o futuro porque, como já disse, é uma candidatura de mais longo prazo, não é uma candidatura para repetir todos os anos, e acesso mais fácil ao financiamento porque, tendo a acreditação, o processo de subvenção está muito mais facilitado. A acreditação também apoia o seu desenvolvimento e a vossa inovação institucional. Portanto, é uma ferramenta muito boa para que as vossas organizações se desenvolvam e se inovem. A acreditação é bastante flexível, adapta-se à vossa organização, adapta-se às circunstâncias e adapta-se à linha temporal do ciclo de vida do projeto, podendo ir sendo alterada à medida das necessidades. É sempre possível terem a acreditação, o que é que isto quer dizer? Se agora, a 19 de outubro, com a vossa distribuição de candidatura, as coisas não correrem bem, para o ano podem voltar a tentar, e no ano a seguir, e no outro a seguir, até 2027. Uma das formas de acreditação, consórcio, em que a candidatura é para um coordenador de consórcio, acaba por ser também uma excelente oportunidade, não só para quem coordena, mas para todas as organizações envolvidas. Já falaremos mais à frente sobre esta questão dos consórcios e dos seus membros. Com a acreditação, a vossa organização foca-se naquilo que é importante em cada passo do processo, sem ter de se preocupar com todos os estados de uma só vez. Por ser uma candidatura de longo prazo, as várias componentes estão desfasadas no tempo, assim vão podendo ter esse foco individual naquilo que é importante em dado momento. E, finalmente, nós estamos aqui para vos apoiar, a Agência Nacional está ao vosso disposto, e, por favor, o que nós queremos são projetos com muito sucesso e que contribuam muito para a riqueza da educação e formação em Portugal e na Europa. Posto isto, e agora que já estão bem inspirados para entrar no paradigma da acreditação, vamos falar de algumas generalidades. E começamos com os princípios básicos do programa Erasmus, que, por anexo, também acabam por ser os princípios básicos do programa. Reparem que estes dois eixos principais do programa que aqui estão, eu falei neles há pouco naqueles primeiros slides, simplificação, flexibilidade. E depois reparem aqui do lado direito azul, as quatro prioridades transversais do programa Erasmus, que acabam por ser também uma componente fundamental na vossa candidatura. uma candidatura à acreditação, tem obrigatoriamente de incluir alguma destas prioridades. Não necessariamente focar-se exclusivamente nas prioridades, mas incluí-las. E quais são essas quatro prioridades? A inclusão e diversidade, o ambiente e o combate às alterações climáticas, a transformação digital e a participação na vida democrática, nos valores comuns e participação típica. Temos aqui alguns dos princípios básicos da acreditação, vamos vê-los de uma forma genérica. Evidentemente, neste momento, já há poucas semanas do prazo para a submissão das candidaturas, penso que muitas destas coisas já serão do vosso conhecimento, mas não quero mais relembrar. Portanto, a candidatura que vocês vão fazer agora à acreditação, que é o designado KPA 120, estará válida até o final do programa, até 2027. É um processo único, é feito agora, e se tiverem aprovação, não têm de voltar a repetir até 2027. O que têm, depois de fazer sim numa base regular, é, e passando aqui para o segundo tópico, o pedido de financiamento, aquilo que é designado como KPA 121. Isto é um pedido anual, que normalmente é feito no mês de fevereiro, e depois de terem então a acreditação, vão fazer estes pedidos anuais para terem financiamento para o ano que se segue. Há um número mínimo de pedidos, que são três em cada cinco anos, precisamente para estar em linha com aquilo que faz parte da acreditação, que é a continuidade no tempo. Não faria sentido pedirem uma acreditação para depois, em cinco anos, fazerem um ou dois pedidos de financiamento. Para isso fariam uma candidatura isolada, sem ser acreditada. Esta sessão que está aqui a decorrer, digamos assim, a sessão inicial de apoio para candidaturas, mais tarde haverá outras sessões e tentaremos sempre fazer o maior número possível de sessões de apoio e de acompanhamento nos momentos específicos do ciclo de vida dos projetos. Nomeadamente, por exemplo, quando for a altura do pedido de financiamento do KPA 121, haverá com certeza uma outra sessão de apoio para essa fase da candidatura. A candidatura à acreditação baseia-se numa coisa que se chama o plano Erasmus, que é aquilo que a minha colega Lourdes vai focar de uma forma mais prática na segunda parte desta sessão. Esse plano Erasmus que vocês concebem agora para a candidatura pode ser atualizado. Pode ir sendo atualizado e remodelado ao longo da vossa acreditação. Também já saberão como fazê-lo. Para o apoio da vossa acreditação existe uma plataforma digital para a gestão de projetos que se chama o Módulo do Beneficiário. É por aí que vocês vão aceder a todos os dados da vossa acreditação, das vossas mobilidades, do vosso financiamento e vão poder fazer a gestão de tudo isso. Finalmente, uma questão de datas tendo a acreditação feita, tendo feito um pedido de financiamento em fevereiro de 2023, a partir de 1 de junho de 2023 poderão então começar os vossos projetos no âmbito da acreditação. Já que estamos a falar de datas, tem aqui esquematizado num calendário as coisas que vão acontecer até esse início dos projetos que eu acabei de falar. desde maio deste ano em que foram publicados os formulários de candidatura até agora 19 de outubro que é o prazo de submissão da candidatura. Depois temos o período de avaliação entre outubro e janeiro em que as vossas candidaturas vão ser avaliadas. E aí é finalizado o processo de seleção e é comunicado aos candidatos quem obteve a acreditação. Nessa mesma altura vocês podem submeter a tal candidatura ao financiamento o tal KPA-121 ou ao mesmo tempo nesta chamada a candidaturas de fevereiro também podem candidatar-se a outros projetos que também estão abertos em simultâneo como por exemplo as mobilidades de curto prazo. E depois conforme eu disse então o início dos projetos será 1 de junho de 2023. Num outro calendário aqui conseguem perceber um pouco a estrutura do processo de acreditação. Reparem a candidatura o KPA-120 que estão agora a fazer vai ter a tal validade até ao final do programa até 2027 essa candidatura inclui o tal plano Erasmus que pode ser atualizado cada 2 a 5 anos e em simultâneo anualmente ou eventualmente com uma ou outra interrupção mas sempre pelo menos 3 vezes em cada 5 anos vão fazendo o pedido de financiamento o tal KPA-121. Parece complicado mas não é. Depois de entrarem um pouco na mecânica isto torna-se muito simples. Então há pouco falei em consórcios vou reforçar agora aqui um bocadinho a candidatura a acreditação tem dois formatos dos quais só podem escolher um portanto a vossa falando agora aqui no setor VET vocês podem apresentar uma candidatura por setor podem apresentar uma candidatura a acreditação no VET outra no setor escolar e outra no setor da educação de adultos caso a vossa organização tenha capacidade para isso e tenha e se mexa nessas áreas nesses setores de educação e formação. Mas então dizia no caso agora do VET dois formatos uma só opção ou se candidatam a uma acreditação para organização individual em que só a vossa organização o staff e os aprendentes da vossa organização é que vão poder ser participantes dessa acreditação dos projetos que vão estar dentro dessa acreditação ou em alternativa fazem uma candidatura para acreditação como coordenadores de consórcio um coordenador de consórcio é responsável não só pela sua própria organização mas por um conjunto de organizações parceiras os membros do consórcio que são organizações nacionais que têm de operar em território nacional e que têm objetivos comuns que têm linhas de contato com a vossa organização e para o qual então fará sentido que se unam para um programa de formação através da da acreditação em que todos fazem parte do mesmo consórcio falando aqui um bocadinho nestes dois formatos a acreditação para organizações individuais que serve para vocês entrarem numa comunidade de organizações erasmos que fazem regularmente mobilidade de aprendentes e de pessoal educativo no VET essa essa acreditação é baseada no tal plano erasmos que tem que estar baseado naquilo que são os vossos princípios e que constam ou no projeto educativo ou nos estatutos ou no ideário da vossa organização só podem como já disse também fazer uma acreditação em cada setor portanto só uma no VET ou uma no VET e uma no escolar uma no VET e uma na educação de adultos mas só uma por setor não precisam de ter experiência prévia no programa erasmos portanto não é necessário que já tenham tido projetos submetidos e aprovados candidaturas aprovadas no programa erasmos a acreditação é válida para todo o programa como já tenho dito e a forma de financiamento é simplificada como também já expliquei vai ser feita numa segunda fase em fevereiro de 2023 no caso dos coordenadores de consórcio aqui a finalidade é dar um alcance maior à vossa participação no programa aqui vocês assumem um papel estratégico como uma organização líder que coordena outras organizações parceiras no setor VET e em conjunto fazem um projeto dentro da acreditação esta digamos esta figura do consórcio só existe na acreditação cada entidade só pode ter um consórcio por cada setor educativo só pode ser coordenador de consórcio de um consórcio em cada setor educativo a dimensão do consórcio é flexível pode ter três, quatro membros hoje daqui a um ano se acharem por bem podem admitir mais um ou dois ou aqueles que acharem que é necessário e pertinente os membros também podem mudar tanto tal como podem entrar podem outros sair podem trocar o único que não pode ser trocado aqui o ponto seguinte o primeiro ponto aqui do lado direito é o coordenador de consórcio esse não é transferível para outro parceiro se num consórcio o coordenador por algum motivo esperamos que isso não aconteça tiver de renunciar a esse cargo a acreditação vai abaixo portanto não há não há volta a dar portanto o coordenador de consórcio tem que ser do princípio até ao fim da acreditação uma acreditação para o coordenador de consórcio exige um plano mais estratégico envolve mais organizações e temos um enfoque nos newcomers ok portanto aquilo que vimos há bocadinho que de facto não é preciso haver experiência de facto não só não é preciso preciso como até o programa até quer dar algum reforço a que venha gente nova para o programa Erasmus e para a acreditação para entrar nesta família Erasmus temos aqui alguns exemplos de cenários possíveis de acumulação para perceberem um bocadinho então quantos projetos em simultâneo podem ter então no exemplo da organização A essa organização tem uma acreditação individual pode ser não há problema a organização B tem uma acreditação individual e é parceira de um outro consórcio não é coordenadora é parceira também pode ser a organização C é parceira de dois consórcios também pode não há qualquer problema a organização D é coordenadora de um consórcio sim pode ser pode coordenar um consórcio e apenas um a organização E é coordenadora de um consórcio e é parceira de outro consórcio também pode qual é aqui o único cenário de acumulação que não é possível é uma organização ter uma acreditação individual e uma acreditação como coordenadora de consórcio portanto isso não é possível ok portanto só uma acreditação e depois há as outras acumulações que estão aqui contempladas que são possíveis vamos agora ver se calhar relembrar eu aproveito para fazer aqui um parênteses alguma desta informação já foi dita na última sessão que fizemos na sessão de divulgação que fizemos no dia 14 dia 14 de setembro mas pronto é importante reforçar às vezes mais vale ouvir as coisas duas vezes do que não as conhecer então vamos ver aqui quais são as organizações que podem estar envolvidas num processo de acreditação em primeiro lugar e isto refere-se a todas as organizações elas têm que estar estabelecidas nos países do programa portanto estamos a falar quer da vossa organização vai funcionar como organização de envio de mobilidades e de onde estão os participantes nas mobilidades e depois estamos a falar também nas organizações de acolhimento aquelas que vão receber os vossos participantes nas mobilidades portanto têm que estar estabelecidas nos países do programa quais são estes países são os 27 países membros da União Europeia mais 6 adicionais que fazem parte do programa isto está no guia e no nosso site podem consultar há uma exceção que é o veto internacional em que é possível fazer alguns tipos de mobilidade se não estão errados é o job shadowing e as missões de ensino a Lourdes depois corrige-me se estiver errado e nesse tipo de mobilidades é possível ir para outros países fora dos países do programa mas é uma situação excepcional As organizações de acolhimento como eu dizia são aquelas que vão acolher que vão receber os vossos participantes aquelas pessoas que vocês vão enviar em mobilidade não são parceiros atenção muitas vezes há este problema de designação que pode gerar alguma confusão as parcerias são outra ação-chave são a ação-chave dois aqui estamos a falar de projetos de mobilidade em que vocês enviam pessoas para organizações de acolhimento essas organizações não precisam de ser acreditadas pode ser uma escola pode ser uma empresa onde os alunos vão fazer um estágio pode ser uma associação que organiza um curso de formação para os vossos professores etc essas organizações portanto recebem os participantes acordam convosco o programa de aprendizagem dão-nos esse programa de aprendizagem dão-nos a certificação este é o papel de quem acolhe no caso dos consórcios aqui sim existe a figura do parceiro mas o parceiro não é a organização fora do país que vai acolher os vossos participantes o parceiro são os membros do consórcio estão as organizações nacionais portuguesas com quem vocês estão a organizar a acreditação e que vocês coordenam este retângulo está aqui só mesmo para perceberem para evitar a confusão para perceberem o que é que é uma organização de atendimento e o que é que é um parceiro no contexto aqui da acreditação e finalmente os vossos projetos podem contar ainda com organizações de apoio as organizações de apoio não se candidatam são contactadas por vocês e pode ser contratualizada de forma muito clara a participação destas organizações são organizações que podem ajudar a dar-vos algum apoio na implementação de tarefas de questões logísticas mas cuidado estas organizações de apoio muitas vezes também são designadas como organizações intermediárias não podem executar as tarefas de base as core tasks do vosso projeto não podem redigir candidaturas não podem fazer relatórios aquelas questões que tem que ser a vossa organização a fazer não é papel da organização de apoio tratar disso é importante que na vossa relação com estas organizações de apoio haja uma grande transparência e que vocês exijam deles qualidade na sua participação no vosso projeto e para isso eu repito é importante que a participação de organizações de apoio esteja entre vocês e eles muito bem contratualizada em que esteja tudo muito claro quais são as tarefas que eles desempenham relativamente ao perfil da vossa organização e nesta altura isto já espero que já esteja confirmado é importante que percebam se a vossa organização tem perfil para se candidatar a uma acreditação no setor do ensino e formação profissional no VET portanto temos aqui três cenários possíveis ou vocês são uma organização de ensino e de formação profissional inicial ou contínua ou são uma autoridade pública local ou regional um órgão de coordenação ou outra organização que esteja ativa no setor do ensino profissional ou uma empresa ou uma organização pública ou privada que preste formação a colaboradores através de atividades de formação à ação esta informação está aqui muito resumida mas se clicarem aqui neste link eu digo se clicarem porque já agora faço aqui o parênteses esta apresentação vai-vos ser enviada com estes links ativos portanto depois em casa podem confirmar tudo isto e seguir aqui estas hiperligações portanto se clicarem aqui neste link vão parar à página do nosso site onde está isto explicado com mais detalhe onde podem de facto comprovar se a vossa organização é elegível no âmbito do VET do ensino e formação profissional relativamente aos participantes portanto falámos no slide anterior da organização vamos falar das pessoas quem pode participar nas mobilidades K1 dentro do contexto de uma acreditação temos por um lado os professores os formadores e os especialistas não docentes e toda a gente trabalha na formação e no ensino profissionais iniciais ou contínuo pessoal não docente que inclui testadores de ensino e formação profissional pessoal de gestão técnicos de mobilidade portanto não são só professores e formadores todo o staff docente e não docente de uma organização pode participar nas mobilidades também formadores em empresas parceiras locais conselheiros coordenadores políticos portanto pessoas que estejam ligadas ao ensino profissional não têm que estar ligadas diretamente à docência e à formação têm de fazer parte da estrutura da vossa organização e finalmente está em último lugar mas é o mais importante os vossos aprendentes e aprendizes de ensino e formação profissional inicial ou contínua portanto os alunos os formandos que devem podem e devem beneficiar muito das mobilidades que a acreditação proporciona falámos em aprendentes é importante fazer aqui um aparte para explicar que é uma prioridade do programa Erasmus incorporar em todos os projetos o mais possível participantes com menos oportunidades lembram-se de um dos primeiros slides que eu mostrei há pouco em uma das prioridades horizontais do programa é a inclusão da diversidade e portanto isto encaixa aqui um bocadinho nessa prioridade a inclusão de participantes com menos oportunidades isto é a definição ipsis verbis do que o nosso guia Erasmus diz sobre o que é um participante com menos oportunidades portanto é alguém que por motivos económicos sociais culturais geográficos ou de saúde ou porque são migrantes ou porque são portadoras de deficiência ou porque têm dificuldades educativas ou qualquer outro motivo portanto pessoas que por algum destes motivos possam ser alvo de práticas discriminatórias esta é a definição de um participante com menos oportunidades alguém que pode ser discriminado alguém que pode não ter acesso a oportunidades porque há motivos sociais culturais geográficos etc que fazem com que isso seja assim portanto essas pessoas são prioritárias nos vossos projetos é muito importante que as incluam nos vossos projetos vamos relembrar aqui o conjunto de atividades que é possível então estes participantes todos professores staff alunos etc fazerem nas suas mobilidades no âmbito da acreditação no caso do pessoal há três tipologias de mobilidade job shadowing que é o acompanhamento de alguém no seu local de trabalho esta mobilidade pode ter a duração de dois a sessenta dias as missões de ensino neste caso a pessoa em mobilidade vai não para não num papel de aprendente mas num papel de formador portanto vai ensinar vai formar vai partilhar o seu conhecimento estas mobilidades podem ser feitas entre dois a trezentos e sessenta e cinco dias podem ter até um ano de duração e os cursos de desenvolvimento profissional os cursos de formação aqui sim o staff o pessoal vai em mobilidade para aprender para receber uma formação numa área específica técnica científica pedagógica o que for portanto aquilo que seja pertinente no contexto da vossa organização e dos objetivos da vossa acreditação estas podem ser de dois a trinta dias mobilidades de aprendentes os vossos alunos e formandos podem fazer o que? podem fazer mobilidades individuais de curta duração 10 a 89 dias portanto até três meses de duração mobilidades individuais de longa duração a partir dos três meses os 90 dias e até um ano aqui sublinho também que este tipo de mobilidade de longa duração também é prioritário no programa ok portanto e aqui bem estou já só a falar uma coisa que vai acontecer mais para a frente onde vão ter de discriminar mas ficam já com esta ideia mobilidades de longa duração são prioritárias nas candidaturas valorizam as vossas candidaturas ok e a participação em competições as chamadas vet skills competition que podem durar de 1 a 10 dias portanto isto é o conjunto de mobilidades que os aprendentes podem fazer ainda outras atividades que só podem ser financiadas pela subvenção que vocês recebem aqui via acreditação que é o convite a peritos ou especialistas convidados neste caso isto é uma mobilidade ao contrário por assim dizer em vez de de ser o vosso staff ou os vossos alunos a irem lá para fora é alguém de fora que vem à vossa organização partilhar o seu conhecimento através de umas aulas de uma conferência de um seminário de um workshop enfim o que for o formato que for mais adequado e aquele que seja combinado com ele também podem receber acolher professoras e educadores de informação inicial e podem ainda fazer visitas preparatórias isto não funciona em todos os contextos a preparatória pode ser por exemplo um contacto ou uma preparação para mobilidades de longa duração que aí justifica-se que haja alguém que vá estudar o terreno conhecer as organizações de acolhimento conhecer as condições em que os alunos vão ficar etc portanto aí justifica-se uma visita preparatória portanto é possível ser financiado muito bem tendo em conta que tudo isto foi contemplado na vossa candidatura a candidatura foi submetida e vai ser avaliada ao ser avaliada há aqui um conjunto de critérios que vão ser relevantes para que tenha uma boa classificação e que ela seja aprovada são quatro as fases de avaliação de uma candidatura à acreditação começa com a elegibilidade depois a seleção seguidamente a exclusão e por fim a atribuição vamos ver aqui um a um muito rapidamente elegibilidade portanto é a verificação daquilo que falámos há pouco se de facto a vossa organização tem o perfil tem as condições para poder receber financiamento no âmbito do ensino da formação profissional ok portanto vai ser confirmado se a vossa organização é elegível tem aqui novamente o link que eu há bocado vos indiquei no outro slide ou mesmo esta elegibilidade é essencialmente baseada nas atividades que vocês desenvolvem ou seja os avaliadores das candidaturas vão perceber se a vossa organização é elegível com base naquilo que vocês fazem não tem que ver com a vossa dimensão com o vosso âmbito tem que ver com a natureza são atividades de educação e formação no âmbito do ensino de formação profissional então são elegíveis ok aproveito já que falei nas questões de dimensão aproveito também para dizer que não é fator de exclusão ou de penalização uma organização de pequena dimensão candidatar-se à acreditação ok isso não é critério de elegibilidade nem de seleção a dimensão de uma empresa reflete-se depois na dimensão do projeto uma organização pequena cria um projeto mais modesto mas que ainda assim muito útil para chegar a todas as pessoas a quem deve chegar uma organização maior poderá fazer mais mas não quer dizer que faça melhor em termos de elegibilidade aquilo que eu disse há bocadinho podem fazer uma candidatura à acreditação por setor mas não há sobreposição se fizerem candidaturas em vários setores é uma por cada setor passaram a fase da elegibilidade vão depois passar à fase da seleção na seleção vai-se verificar se tem capacidade operacional o que é que isso significa tem que ter pelo menos dois anos de atividade no setor a que se candidatam ou seja pelo menos desde há dois anos para cá desde 2020 tem de ter operado no setor do ensino e da formação profissional com oferta escolar com oferta de formação com tudo aquilo que faz parte do ensino e formação profissional vão ser vistos também alguns casos ambíguos uma escola profissional é muito óbvio que opera no setor do ensino e formação profissional às vezes há organizações em que isso é mais ambíguo e isso vai ser também estudado na questão dos coordenadores de consórcio na situação desses coordenadores de consórcio também se vai tentar perceber neste processo de seleção se tem conhecimentos e recursos para desenvolver o plano que se propõe e se tem capacidade de apoiar e capacitar as entidades parceiras os membros do consórcio a capacidade financeira também é fator de análise para a seleção mas não nesta fase vai ser verificado mais tarde quando fizerem o pedido de financiamento mas quer dizer nos convém desde já preverem se têm a capacidade financeira se não estão a ter agora trabalho todo para depois chegar a fevereiro e não e terem uma acreditação se calhar aprovada para se perceber que não têm capacidade financeira para desenvolver a acreditação a que se propuser o terceiro critério para avaliação da vossa candidatura é a exclusão a terceira fase acho que é a terceira fase da avaliação da candidatura aqui quem avalia a vossa candidatura vai perceber se a autoria e o conteúdo são originais portanto se a candidatura é mesmo vossa se é única se é original ok se não há uma replicação de outras candidaturas se não há uma contratação de uma entidade externa para fazer uma uma candidatura assim quase standard não é daquelas que dá para todos portanto isso vai ser vai ser visto ok a candidatura tem que ser vossa tem que partir da vossa autoria e tem que ser única evidentemente isso está aqui na secção debaixo deste retângulo podem ter aconselhamento podem ter alguma orientação podem pedir ajuda apoio até podem e isso tem que estar formalizado podem contratar um consultor mas atenção um consultor não é um não é um autor ok a candidatura é vossa podem ter ajuda podem ter apoio podem fazer consulta mas a autoria tem que ser vossa se não for então não passam esta fase da exclusão por fim se passaram então estas três fases chegam à última fase que é da atribuição de pontuação à vossa candidatura é uma avaliação ponderada portanto tem aqui do lado direito os quatro critérios que vão ser avaliados a relevância os objetivos do Plano Erasmus as atividades do Plano Erasmus e a gestão do Plano Erasmus portanto estão a ver aqui 10 pontos 40 20 30 dá um total de 100 para que a vossa candidatura seja aprovada tem que ter pelo menos 70 pontos no total e ainda pelo menos metade da pontuação em cada critério ou seja se tiverem 80 pontos no total mas na relevância se só tiverem 4 pontos por exemplo na relevância não chegam a metade de 10 portanto teriam que ter 5 e portanto por isso a vossa candidatura não passa portanto mínimo 70 pontos e pelo menos metade da pontuação em cada critério estão aqui também indicadas aquelas duas prioridades que eu fui falando há pouco na vossa candidatura a inclusão de participantes com menos oportunidades e as mobilidades de longa duração aquelas com mais de 3 meses portanto submetem a candidatura e chega ao resultado e depois disso o que é que vão fazer então coloca-se aqui esta pergunta a candidatura foi aprovada ou não vamos começar pelo pior cenário não foi aprovada o que é que podem fazer quais são os próximos passos possíveis bem podem em alternativa candidatar-se a um projeto de mobilidade de curto prazo em que as candidaturas podem ser submetidas até fevereiro do próximo ano nesse caso então esperam que saia o convite anual que está prestes a ser publicado e pronto candidatam-se aquilo que se chama um KPA-122 um projeto de mobilidade de curto prazo ok são projetos de uma mais curta duração mas é uma boa alternativa a uma acreditação ou então aguardam pelo próximo convite à acreditação lembram-se do que disse há bocadinho ou seja podem sempre ser acreditados todos os anos há um novo convite e podem novamente submeter a candidatura e pronto portanto não se deixem desanimar se não forem aprovados este ano têm a alternativa dos projetos de curto prazo ou parar melhor uma candidatura para no próximo ano voltar a atacar na acreditação caso e agora vamos ao melhor cenário possível a vossa candidatura seja aprovada bom então aí tem acesso à tal segunda fase do financiamento vão também esperar pelo convite anual para os projetos Erasmus que será publicado agora no final do outono e aí então vão depois fazer até fevereiro de 2023 uma candidatura para pedido de financiamento para projetos acreditados portanto a acreditação já a tem vão então depois pedir o financiamento para essa acreditação falando em financiamento já agora fica aqui este slide só para terem uma ideia para perceberem que tipo de rubricas e de questões são financiadas pela subvenção que vocês recebem são as viagens uma questão nova que surgiu que surgiu com o novo programa desde 2021 é que vocês agora têm a hipótese de terem financiamento para viagens verdes o que é que é uma viagem verde? é uma viagem em que a maior parte do percurso é feita num transporte alternativo ao avião que é o meio de transporte mais poluente que existe portanto se forem de comboio se forem de carro partilhado se forem de bicicleta até Badajós podem ir de bicicleta se calhar portanto podem sempre arranjar uma alternativa aos meios de transporte mais poluentes nesse caso a viagem está previsto que tenha uma subvenção um bocadinho maior recebem um pouco mais de dinheiro e têm mais tempo para fazer têm até três dias para a viagem três dias para a ida e três dias para o regresso também é financiado o apoio individual a alimentação o alojamento os transportes locais no sítio da mobilidade as ditas preparatórias já tínhamos aqui visto as propinas dos cursos no caso das formações para staff por exemplo as propinas dos cursos que frequentam também são financiadas o apoio à organização do projeto que é uma rúbrica digamos que é assim um fundo de maneio para despesas mais imprevistas o apoio à preparação linguística regra geral esse apoio é dado não financeiramente mas através de uma aplicação para um curso de línguas online mas há situações em que pode haver de facto um apoio financeiro não vale a pena agora especificar que isto tem muito lá para a frente ficará para a formação depois para o pedido de financiamento o apoio à inclusão todas as despesas adicionais que tenham que ver com o apoio a alguém que precise sei lá imaginem um participante que tem problemas de mobilidade e se desloca de uma cadeira de rodas portanto para garantir que esse participante é incluído na mobilidade pode-se de facto alocar financiamento para um acompanhante para alguma condição especial para a viagem etc mobilidade virtual também financiada depois temos os custos excepcionais para viagens onerosas portanto viagens para destinos muito remotos por exemplo e os custos excepcionais para garantias bancárias isto aplica-se às entidades privadas em que para terem financiamento a partir de um determinado montante é desrequerido uma garantia bancária que tem um custo e isso pode também ser coberto nos custos excepcionais se for pedido atempadamente mas pronto tudo isto é só para terem uma ideia geral para já porque estas rúbricas estas questões de financiamento têm que ver depois com a segunda fase para fevereiro de 2023 como está aqui destacado no topo do slide isto vou passar também muito rapidamente até porque já estou a 5 minutos da hora que eu me propunha demorar quando vocês recebem a acreditação têm direito por assim dizer a uma certificação dessa acreditação portanto recebem um certificado todas as organizações que recebam a acreditação têm este certificado portanto é um certificado um diploma por assim dizer que atesta o vosso estatuto com o logótipo do programa com os símbolos da União Europeia e é que isto é importante é importante porque a acreditação como nós vimos aqui no início portanto é algo que vos coloca na linha da frente dos projetos dos projetos de Erasmus uma organização acreditada é uma organização em que nós esperamos que estejam muito mais alinhados com as normas de qualidade com a excelência nas mobilidades e portanto isso para vocês também é é uma forma de prestígio portanto indicarem nas vossas redes no vosso site que vocês são acreditados que têm uma acreditação e que têm um certificado para mostrar que a têm é uma boa forma também de divulgação da vossa atividade e da vossa organização depois só para alguns não para todos mas para alguns para os melhores temos o selo de excelência o selo de excelência é dado às organizações acreditadas que têm um melhor desempenho ok esse selo é válido por três anos depois pode ser validado ou não pronto com base na avaliação do vosso desempenho ao longo da acreditação ser-vos-á dado um selo de excelência que apresenta esse reconhecimento que estão na fila da frente dos da fila da frente que é o melhor de tudo mais algumas considerações finais aqui para a minha parte antes do do intervalo tudo isto que acabaram de ouvir é uma forma muito simplificada para que se torne assim compreensível neste formato de sessão evidentemente é muito importante que recorram sempre aos documentos de base do programa e em particular da acreditação o guia Erasmus e tem aqui os links em baixo o guia Erasmus a vossa bíblia dos projetos Erasmus o documento de apoio ao candidato à acreditação um documento que foi concebido pela nossa equipa e que está disponível também aqui no nosso site e as FAQ as frequently asked questions as questões frequentes que também são dúvidas que foram sendo colocadas a nós aos técnicos e que fomos tomando nota e que vamos publicando com as respostas porque de facto podem ajudar outros candidatos a perceber questões que de outra forma não teriam acesso direto aqui temos uma listagem com uma série de plataformas de apoio que vos podem ajudar na vossa acreditação isto são organizações que partilham por exemplo oportunidades de estágio organizações de acolhimento ofertas de formação plataformas de intercâmbio de ideias temos aqui por exemplo a plataforma Europass que é uma plataforma para certificação para o reconhecimento através da ferramenta Europass que é muito importante e está muito ligada às modalidades Erasmus portanto no fundo são organizações redes isto depois vão receber como vos disse podem picar aqui nestes links para estar de ver o que é que vos interessa algumas estão mais orientadas para o ensino profissional outras mais para a educação de adultos mas enfim eu vou deixar a exploração um pouco por vossa conta chamo-me só aqui a atenção para estas duas aqui em baixo o School Education Gateway e o E-Twinning elas estão em fase de extinção porque foram fundidas uma com a outra para gerar uma nova plataforma que se chama o European School Education Platform eu penso que já existe uma versão beta não sei se entretanto já haverá uma versão final eu recebi recentemente uma mensagem indicando que está para breve a extinção destas duas plataformas para a nova plataforma entrar em funcionamento total de qualquer forma fica aqui a informação e já o link novo para poderem lá ir e então antes do intervalo eu vou fazer aqui um bocadinho o ponto de ligação com o que a minha colega Lourdes tem para vos dizer na segunda parte portanto a Lourdes vai orientar-vos um bocadinho através do formulário explicando as questões que são importantes para vocês colocarem lá na vossa candidatura eu vou só aqui relembrar os passos cruciais para vocês terem acesso ao formulário portanto a primeira coisa é a criação de um perfil individual portanto todas as pessoas que queiram trabalhar na coordenação de projetos de Erasmus tem que criar o seu perfil é o login portanto este é o login individual de acesso individual para todas as pessoas que queiram ter acesso às plataformas da União Europeia depois temos o login institucional que é o chamado OID portanto é uma plataforma que se chama Organization Registration System que é abreviada por ORS e é aqui que vocês criam e atualizam os dados da vossa organização enquanto o login é uma plataforma para registro pessoal este é o registro institucional ok é para lá que depois tem que carregar os documentos comprovativos dos estatutos da vossa organização dos escritores financeiros etc indicar quem é o responsável legal por aí fora e finalmente e esta espero que toda a gente já conheça de cor e salteado é o último é o link de acesso ao formulário de candidatura portanto através deste link vocês acedem ao formulário pronto que a Lourdes daqui a pouco vai esmiuçar com bastante detalhe como o meu colega já referiu deverão aceder ao formulário através do espaço e através do link que vos foi fornecido no slide anterior ao acederem e ao abrirem o formulário vai-lhes aparecer uma página inicial nessa página inicial deverão selecionar a parte que diz respeito ao Erasmus e não ao European Solidarity Corps ao selecionarem vai-vos aparecer vão ter aqui um ecrã que vos fala das oportunidades que o programa vos oferece e quando olharem para o ecrã o slide seguinte e nós fizemos aqui um conjunto de screenshots para tentar mesmo ajudar-vos a conseguir percorrer este caminho vão ter aqui as várias áreas na qual o programa Erasmus vos pode ajudar e financiar ou seja neste caso concreto porque se estão a candidatar a uma candidatura à acreditação no setor do VET o que têm de clicar é no VET vocagem e vocagem ao fazê-lo vai-vos aparecer um ecrã no qual vos vai ser dito quais as calls quais as candidaturas que estão abertas como estamos novamente eu volto a referir numa candidatura à acreditação o que vão ter que fazer é selecionar este separador e fazer apply apply vai-vos aparecer vão entrar na vossa candidatura propriamente dita na vossa candidatura começa por vos referenciar começa por vos referenciar a o país o contexto o contexto onde estão a apresentar a vossa candidatura neste caso é a Agência Nacional de Erasmus a língua em que a vão apresentar eu gostava de referir que muitas vezes há a tendência para algumas organizações apresentarem ou quererem apresentar a candidatura em inglês não é necessário antes pelo contrário a candidatura deve ser apresentada em português porque é em português que ela irá ser avaliada por avaliadores portugueses portanto não vale a pena estarem a traduzir não vale a pena estarem a ter um esforço acrescido de elaborar a vossa candidatura em língua inglesa continuando a percorrer a seguir à medida que vão preenchendo vão passando à fase seguinte vai-vos aparecer um separador no qual vos vai ser pedido que identifiquem a vossa organização cá está o vosso ID no qual o vosso legal name e todo um conjunto de dados que vos vão ser solicitados e que vão descobrindo à medida que vão passando de separador em separador onde irão identificar e dar dados respeitantes à vossa organização esta é no fundo a primeira etapa à primeira fase na qual irão descrever o contexto daquilo onde estão em que país é que está a vossa candidatura a ser apresentada e caracterizar e identificar a vossa organização e seguidamente começamos e entramos nos conteúdos propriamente ditos da vossa candidatura e esta este slide este screenshot que aqui partilhamos convosco que se chama background como o próprio nome indica em inglês isto tem que ver com conseguirem enquadrar a vossa organização os dados iniciais do tipo de organização que são e à medida que vão caminhando vão aparecer várias caixas na qual vos é solicitado que preenchem alguns dados leiam por favor sempre o que vos é pedido porque o próprio formulário é muito intuitivo e vos vai dizendo aquilo que é a intenção que venham a responder é fundamental terem a identificação de um bom enquadramento da vossa organização porque será isso que irá permitir ao avaliador contextualizar e aferir a coerência entre os objetivos e as atividades que irão propor e as necessidades da sua organização por isso vai-vos ser solicitado neste momento importante que descrevam a vossa organização a estrutura de gestão as atividades que desenvolvem o perfil dos vossos formandos e a experiência no setor de atividade e se aplicava a projetos anteriores em que tenha estado envolvido experiência como o meu colega já referiu pelo menos dois anos no setor de atividade não nos referimos a experiência nos programas erasmos e depois deverá identificar as necessidades e os desafios que se colocam à sua organização neste setor de atividade e pode aqui fazer apelo a todos os documentos estruturantes da sua organização ou seja no seu projeto educativo são certamente descritas as prioridades são identificadas as necessidades e portanto é este retrato que vai fazer da sua organização e das suas necessidades que constitui o pano de fundo para aquilo que lhe é solicitado seguidamente que lhe vai ser solicitado seguidamente e que tem a ver com estrutura central da sua candidatura à acreditação ou seja falamos do plano Erasmus gostava de referir que é muito importante que leiam estas indicações do próprio formulário as definições e os conceitos sobre o que é um plano Erasmus e a forma como deve preencher na realidade estão todas aqui descritas e grande parte das vossas questões ficarão respondidas se as lerem com atenção e se as estiverem presentes quando elaborarem e construírem o vosso plano Erasmus por isso é extremamente importante uma leitura atenta e antes de começar a planear e a desenhar os objetivos porque este plano Erasmus é de facto tudo comente estratégico para a gestão dos vossos projetos Erasmus é o centro de uma candidatura à acreditação deve decorrer e ser coerente com a identificação das necessidades e desafio da sua organização que acabou de preencher na secção anterior deve definir objetivos específicos que permitam ser rastreadas e para os quais um programa um apoio de um programa Erasmus pode contribuir deve estabelecer também tempos e os meios usados para a sua monitorização e avaliação porque se a vossa candidatura à acreditação vier a ser aprovada é com base naquilo que aqui colocarem nos objetivos que definirem que nós iremos avaliar o vosso progresso e vos iremos pedir contas do que conseguiram ou não conseguiram alcançar porque nos vamos basear nas vossas identificações de necessidades e nos objetivos que vocês próprios propuseram alcançar neste processo de acreditação como vos disse e nós tirámos aqui alguns certos do próprio formulado no qual se lerem com atenção estão aqui alguns tópicos que são fundamentais de ter em conta quando elaborarem o vosso Planeirasmo a ligação dos objetivos às necessidades que foram identificadas no caso das organizações em consórcio que elas representem um benefício para as organizações que pertencem e que irão entrar para o consórcio e todos os documentos estratégicos que vocês apresentaram e anunciaram no anterior separador do background deverão também ser o ponto o pano de fundo daquilo que vocês vierem a propor deverão ser coerentes e é isso que se pretende Peço desculpa Um bom Planeirasmo deve depois enquadrar toda a proposta e vincular as atividades de mobilidade e os resultados às necessidades e aos objetivos da sua organização ou no caso de ser um coordenador de consórcio das organizações do seu consórcio deve ter um linho de contar e menção da sua organização para poder adequar aquilo que vai propor aquilo que é a sua capacidade real de execução e deve ser original o seu Planeirasmo é seu de cor daquilo que identifica obviamente que é claro que muitas vezes nos cursos profissionais os problemas ou nas escolas os problemas são muito semelhantes existem problemas semelhantes mas aquilo que se pretende aqui é que este Planeirasmo seja inequivocamente seu porque é para a sua organização que ele irá contribuir deverá ser o mais concreto possível e aconselhamos a que resulte de um trabalho conjunto na sua organização não pode ser apenas o produto da criatividade ou da boa intenção daquele professor que tradicionalmente costuma elaborar candidaturas ou erasmus ele deve ser algo partilhado porque ele representa um documento estruturante na vossa organização e por isso tem que ser assumido estrategicamente pelas várias hierarquias dentro da organização e pelos vários grupos de trabalho porque senão é visto como algo isolado e muito dificilmente será incorporado como integrado nos objetivos da sua própria organização e é isso que nós pretendemos portanto trabalhar com os seus colegas e tentar construir o seu projeto o seu plano Erasmus como um documento que é partilhado e assumido por uma comunidade pergunta-chave que necessidades e desafios que colocam a minha organização ou o que é que eu procurarei ajudar a resolver contribuir para resolver nas organizações que irei associar como parceiras ao meu consórcio vou reler os meus documentos estudantes o meu projeto educativo o meu plano de internacionalização se existir vou partilhar e promover uma reflexão com os meus colegas de grupo com a minha direção e tentar que isto tudo seja que todo este plano seja incorporado e assumido por todos e fazer esta pergunta-chave como é que o projeto Erasmus pode contribuir para as necessidades para ajudar a resolver os problemas que eu identifiquei e os desafios com os quais eu me vou debater e que antevejo para o futuro isto a perspectiva de futuro também é extremamente importante e com base nisto eu vou definir objetivos concretos realistas mensuráveis e que permitam rastrear o progresso e os resultados obtidos o objetivo voltamos a referir deve ser concreto porque sem isso nós não conseguimos avaliar o progresso deve ser realista portanto devem avaliar a realidade da vossa instituição e apontar para a sua maioria deve ser suficientemente ambicioso apesar de ser realista deve ser associado aos resultados e aos impactos esperados deve ser mensurável e deve ser calendarizado ou seja existe um projeto até 2027 ao qual se vão candidatar e se vão propor e nesta sequência de 5 anos é importante que esteja calendarizado quando esperam ou não obter resultados dos objetivos que se propuseram atingir nós pegámos um pouco naquilo que está no próprio formulário porque às vezes não é muito claro o que é que se pretende em cada em cada caixa e portanto o que irão encontrar a seguir para elaborar o vosso plano de Erasmo será uma caixa que deve ser preenchida por objetivo em função do número de objetivos que propuserem e com tal objetivo 1 ou objetivo 3 cada caixa deverá corresponder a um objetivo que irá o formulário nós reproduzimos aqui o que está no formulário para ser mais simples podermos partilhar convosco alguns conceitos e algumas ideias objetivo o que é que queremos atingir atingir é mesmo alguma coisa que seja mensurável o que é que eu quero o termo achieve é mesmo isso o que é que eu vou fazer aqui eu vou enunciar o meu objetivo específico e tenho que ter a atenção quando faço se me é ou não possível monitorizar e avaliar o seu progresso depois eu vou explicar eu acabei de referir na secção anterior do background o contexto da minha organização as necessidades que eu que eu necessito que este projeto contribua e portanto eu vou explicar o meu objetivo em função daquilo que eu me propus daquilo que eu diagnostiquei como as minhas necessidades e os meus desafios para neste caso concreto o ensino profissional que ele leva a cabo na minha organização e também obviamente tentar articulá-lo e tentar que ele seja coerente com aquilo que eu referi na secção anterior como sendo as prioridades dos meus documentos estruturantes da minha organização porque o projeto o projeto de ordem não é algo completamente à parte que existe numa determinada altura ele é uma ferramenta ele é um instrumento que faz parte e deve ser transversal à vossa organização quando aqui o que vos é pedido é que expliquem tentem calendarizar quando é que pensam obter resultados do objetivo que especificaram acima neste caso concreto estão a candidatar-se à acreditação para um período de 5 anos tenham atenção que os objetivos irão realizar em parcelas de várias candidaturas a financiamento ou seja ao longo como o meu colega referiu poderão apresentar uma candidatura anual mas o mínimo tem que apresentar 13 e portanto a calendarização tem que ter isso em linha de conta não é no primeiro ano que vou obter todos os resultados e depois como é que eu vou medir e avaliar o progresso dos meus objetivos se eu estou cumprir se eu não estou cumprir tenho que selecionar antes de mais indicadores porque são os indicadores que me vão permitir rastrear os meus objetivos se eles foram descritos de uma forma que é mensurável ou seja o que é que eu tenho que ter de fontes de informação para dar alimento aos indicadores para depois eu conseguir evidenciar os progressos que estou a obter nós fizemos aqui um pequeno exercício só para vos demonstrar como um objetivo que seja genérico e mal definido pode condicionar o preenchimento deste quadro ou seja um exemplo eu apresentei aqui um objetivo que já vi que tem promover a inclusão e aumentar a empregabilidade quando olha para aqui o que é que eu pretendo atingir eu não consigo mensurar isto é um objetivo genérico não mensurável que se pode desdobrar em dois ou mais objetivos para começar ou seja tem aqui dois objetivos na área da inclusão e da empregabilidade até pode juntar os outros até pode juntar ambos mas não consegue formulá-lo de uma forma específica e como tal neste caso concreto poderá desdobrá-lo em dois ou mais objetivos ou poderá e deverá formulá-lo de outra forma quando chega à explicação consegue identificar a necessidade o seu projeto educativo indicou que os alunos com alunos oportunidades têm dificuldades em participar na vida da escola ou têm situações de insucesso o que não vai conseguir é porque não o formulou de uma forma mais específica não vai conseguir relacioná-lo com aquilo que pode ser o contributo de um projeto de erasmos para os quais está a concorrer quando chega ao timing isto é um valor é um objetivo estratégico não é um objetivo específico que lhe permita calendarizar no tempo é algo que se vai construindo a promoção da inclusão é um processo contínuo numa organização não é um objetivo com o tempo limitado certo portanto chega aqui também tem um ponto de interrogação o que é que eu vou pôr aqui e quando chega aos indicadores se eu não conseguir concretizar o que pretendo alcançar não vou conseguir indicadores para medir o que pois se eu não concretizei eu não consigo definir o que é que eu quero medir o que é que eu quero ao pensar e fizemos aqui uma pequena um pequeno exemplo obviamente isto vale o que vale é apenas um exemplo tenham-me por favor como tal se for preenchido obviamente deverá ser mais completo poderão equacioná-lo de outra forma é só um exemplo que nós pretendemos partilhar convosco sobre o que será mais fácil se o vosso objetivo for definido de uma forma mais específica olhando para as duas vertentes que falei há pouco a inclusão e a pregabilidade pensarmos e formarmos aqui dois objetivos que procuramos que fossem específicos se falamos da inclusão e se diagnosticou na sua organização dificuldades de participação aumentar em 20% ou noutra porcentagem qualquer esperamos que seja mais a participação de alunos orientes de contextos favorecidos ou com necessidades educativas nos projetos Erasmus pode ser um objetivo e quando chega a explicar neste objetivo consegue identificar com o seu projeto que tem o seu projeto educativo com as necessidades que identificou na secção anterior do background e consegue relacionar e explicar de que forma é que um financiamento de um projeto Erasmus irá permitir ajudar a aumentar a porcentagem de participação dos seus formantes com orientes de contextos desfavorecidos tempo no final do primeiro projeto consegue logo prever se teve ou não um aumento por oposição ao anterior a meio do ciclo de acreditação no final do ciclo de acreditação consegue fazer um balanço desta prioridade que indicadores números de participantes com novas oportunidades pode ser específico nos projetos Erasmus pode tentar perceber se na sua comunidade escolar se verificou o maior grau de participação de intervenção e de motivação dos alunos oriundos de mais mais desfavorecidos ou seja poderá aqui encontrar indicadores que lhe permitam estabelecer fontes de recolha de dados onde poderá procurar informação para verificar ou não se conseguiu atingir os resultados e ter o impacto deste objetivo que formou e se formos para e do emprego se formos para e do emprego também pode ser ambicioso até pode por mais nós temos aqui os 20% mas esperemos que seja mais que uma experiência de mobilidade possa aumentar o grau de empregabilidade dos participantes da escola em geral se tiver se aumentar progressivamente os participantes em mobilidades mas dos participantes em projetos de mobilidade ou se quiser entrar noutra perspectiva reduzir o tempo médio de empregabilidade após o final após o final não só da despensa de mobilidade mas essencialmente após o final do curso vai explicar aumentar o grau de empregabilidade dos alunos que frequentam o ensino profissional é um objetivo do seu projeto educativo vamos supor penso que sim dos pós-graduados pretende aumentar as suas competências em contexto internacional em contexto de mobilidade logo em que é que isso poderá contribuir para aumentar a taxa de empregabilidade destes participantes e dos seus formantes em geral quando seis meses após a conclusão do curso anualmente a meio do ciclo de acreditação ou seja este indicador este objetivo permite-lhe-á monitorizar e ir acompanhando e percebendo se está a ultrapassar o objetivo está cá o que é que tem que fazer e readequar as suas estratégias o seu e as suas ações de planeamento para conseguir atempadamente garantir que consegue atingir o objetivo que se propôs indicadores como médio taxas de empregabilidade do aluno todas as escolas sabem que no início de cada ciclo de formação têm que fazer um preenchimento de uma matriz no qual têm que dizer nos últimos três anos quantos alunos se encontram empregados quantos alunos dos que concluíram seguiram estudos universitários ou seja vocês têm em qualquer escola todas as fontes de comprovação que vos permitem para além das que irão criar para dar suporte aos vossos projetos Erasmus têm na própria organização e nas próprias plataformas todo um conjunto de indicadores e de fontes de informação que vos permite monitorizar e avaliar o cumprimento deste objetivo ou do procedimento testemunho inscritos dos empregadores também podem ser uma fonte um indicador qualitativo que vos poderá também dar aqui algum feedback do que tem que melhorar do que correr menos bem do que terá que correr melhor e ao fazerem isto com alguma regularidade isto vai vos permitir atentavelmente reconverter reajustar aquilo que tem a vossa ação o objetivo está mal definido quando é vaga ou imensurável como é que posso como é que eu posso formular como é que eu devo formular devo formular concretizando com uma métrica ou com um objetivo que seja facilmente identificado e imensurável e não vale está mal definido quando é muito jornalista aumentar a motivação e o sucesso de escola como é que nós conseguimos entender isto em 5 anos de projetos se eu não conseguir concretizar obviamente que dificilmente eu vou conseguir ter evidências que me permitam demonstrar que atingiam ou não atingiam o resultado pode ser concretizado neste caso concreto falamos em melhorar os resultados escuais ou reduzir a taxa de abandono mas obviamente que tem que ajustar ao tipo de formantes que vão para a mobilidade porque se estamos a falar de mobilidade de pós-graduados os alunos não regressam à escola e portanto como não regressam à vossa organização porque já concluíram o curso não vos é fácil não vão ter hipóteses de conseguir avaliar se eles melhoraram ou não melhoraram o seu desempenho e a sua taxa de sucesso por isso é que é muito importante que quando fazem tenham atenção que têm que ajustar aquilo que será a vossa realidade é mal definido quando não têm uma dimensão temporal ou seja aquilo que falámos há pouco da inclusão ou seja eu posso formular neste caso concreto o exemplo que aqui temos até um exemplo mais específico e muito direcionado para o staff e eu apesar de ter proposto e ter no meu horizonte a minha perspectiva desenvolver metodologia de trabalho inovadoras como é que eu as concretizo aumentando o número de participantes de staff em entidades de formação tendo a garantia que quando chegam existe uma partilha de informação e que eventualmente eu poderei testar a aplicação de novas metodologias em contexto de sala de aula e avaliar ou não a sua aplicabilidade à minha organização e ao meu sistema de ensino só para relembrar alguns conceitos que são já do vosso conhecimento indicador é um instrumento de medida é um grau é um número é um instrumento é tudo aquilo que qualitativo ou qualitativo que vai ajudar a que consigam medir o projeto o progresso do vosso objetivo e a forma como o vosso projeto projetos em geral estão a ser desenvolvidos no caso no caso a utilização de indicadores no caso dos programas Erasmus é o que vos vai permitir no caso do plano Erasmus rastrear e medir o progresso de um objetivo que apresentar ou enunciar e que é um compromisso da vossa organização quando o enuncia exemplos de indicadores temos indicadores quantitativos temos indicadores qualitativos é muito importante que há muitos indicadores que já fazem parte da vida da vossa organização e que os têm subjacentes ao planeamento das vossas atividades muitas das escolas já têm implementado o sistema ECAVET de qualidade e como tal já têm certamente muita informação mas se estão a pensar num programa Erasmus é para vocês importante ter o feedback do empregador também podem pensar criar matrizes que possam servir de fontes de comprovação e de indicadores porque recolhem à partida pensaram antecipadamente no vosso objetivo pensaram antecipadamente nos indicadores que irão querer utilizar logo podem até encontrar aqui alguma fonte alguma matriz criar vocês próprios um instrumento que vos permita medir e avaliar o progresso daquilo que se propuseram a alcançar Pontes obviamente fontes são aquilo na qual os indicadores irão medir informação para poder avaliar o progresso da vossa ação e do vosso projeto relatórios questionários de satisfação feedbacks que possam ter relatórios de auditorias que tenham ou seja toda a informação que na vossa escola existe que possa sustentar o rastrear do vosso objetivo as fontes de recolha de dados podem ser repetidas em cada um dos objetivos não tem qualquer problema podem aparecer e necessariamente irão aparecer em vários dos vossos objetivos não tem qualquer problema não precisa ter uma fonte apenas para um objetivo e seguidamente organizamos os nossos objetivos definimos os nossos indicadores e agora dentro do Erasmus Plano o que nos vai ser pedido é que identificamos as atividades que irão dar origem irão contribuir para alcançar esses objetivos nesta fase da acreditação não vos vai ser solicitado que estabeleçam já a tipologia das atividades apenas verão um ecrã no qual irão ter que planear e projetar o número de mobilidades de aprendentes e de staff que ao longo destes 5 anos pretendem executar o que é que acontece seguidamente no próprio formulário não basta atirar com o número vos vou pedir informação sobre como é que chegaram a este número e portanto não é apenas um ato isolado de agora vamos propor 50 mobilidades no ano 1 50 no ano 2 e portanto aquilo que aconselhamos é que pensem um bocadinho com base sempre naquilo que identificaram como objetivos qual é o número médio que pensam que será desejável para conseguirem atingir os objetivos e alcançar os resultados que se fizeram alcançar nesta fase não é preciso identificar as empresas ou organizações de acolhimento onde os jovens irão participar não é necessário no caso de um consórcio identificar os parceiros obviamente quem está a representar-se como cadência de consórcio tem informação sobre o território partilhou alguma informação com potenciais parceiros futuros do consórcio mas neste caso concreto nesta fase não é necessário nem identificar os participantes nem o tipo de atividades apenas como eu referi anteriormente planear e projetar o tipo de mobilidades que pensam em cada um dos anos da duração da vossa acreditação que pensam realizar por isso deve pensar em que atividades melhor ser os objetivos que propõe ou seja se falamos em empreendentes falamos de resultados ao nível da sua esfera individual aumento de competências aumento de motivação aumento de empregabilidade obviamente que para a sua organização a participação em projetos erasmo e isso muitas vezes é nos referidos por várias organizações constituiu para a vossa organização pelo efeito multiplicador de passa-palavra que teve deu à vossa organização uma maior capacidade de atratividade de novos alunos e isso é importante mas essencialmente os aprendentes falamos de alterações na esfera individual as atividades de staff são aquelas que também irão permitir e que irão essencialmente permitir a impactos criar impactos e criar alguma alteração e inovação na sua organização porque uma experiência ou uma formação que capacite o meu staff e que seja orientada para responder aos problemas que eu identifiquei será algo que eu posso trazer como uma majoria para replicar na minha organização e avaliar quando os integrarem para tentar encontrar a prioridade do número de alunos de staff ou o número de alunos de learners que irei propor posso pensar e devo e devo pensar sempre tendo por referência aquilo que eu coloquei que eu identifiquei de necessidades e aquilo que eu propus nos meus objetivos se eu identifiquei situações de abandono e sucesso numa disciplina eu posso pensar em reforçar a formação de staff na minha organização para poder testar outras estratégias que permitam como matar esse problema que eu identificar eu tenho consciência que terminar discursos técnicos quase todos mas se focarmos em algumas áreas técnicas necessitam de constante atualização e que a ida para fora pode ser uma mais-valia para a empregabilidade para um conjunto de fatores ou reforçar as competências dos meus formantes nesse peso relativo da importância de cada um eu vou encontrar o volume de mobilidades que eu considero essencial em função da prioridade que eu estabeleço para colocar nos vários anos da minha acreditação mas eu sou uma autarquia local e a uma associação de municípios e tenho um retrato do meu concelho do meu território e quero identifiquei porque faço esse trabalho e tenho essa relação construída com as minhas escolas identifiquei problemas de abandono precoce sem conclusão uma taxa elevada sem conclusão dos alunos de determinados cursos profissionais então quando estou e depois de ter consultado os meus eventuais e potenciais parceiros eu vou valorizar aqui experiências de mobilidade que permitam colocar os meus formandos dos cursos profissionais do meu território perante situações de aprendizagem lá fora da alteração dos seus comportamentos de novas competências comportamentais e técnicas e que isso seja um fator de motivação ou seja aqui não é pormos as atividades em si é quando construírem o vosso cronograma digamos assim destes 5 anos da vossa estimativa de participantes terem em linha de conta aquilo que mais uma vez são as vossas necessidades e os objetivos que estabeleceram no vosso plano e portanto isto é um pensamento quase são perguntas que se têm que colocar para depois conseguir encontrar um número que seja coerente com aquilo que se propuseram fazer coerência e proporcionalidade necessidades objetivos atividades e resultados e depois passamos para uma outra secção extremamente importante que o Vasco já falou no princípio que se chama que tem que ver com os estándares de qualidade do programa são aqueles princípios básicos que devem seguir e que devem estar integrados nas vossas atividades e que devem estar subjacentes e ser transversais a tudo aquilo que irão planear fazer normas de qualidade vincula-vos a valores a princípios que são imprescindíveis à boa gestão devem estar presentes e constituir uma preocupação em tudo aquilo que fazem e devem nortear as regras e procedimentos que irão desenvolver para executar as vossas atividades em todas e que devem estar presentes e enquadrar o ciclo de vida dos projetos de mobilidade são são elas a inclusão são elas a sustentabilidade e responsabilidade ambiental a educação digital e a participação ativa em redes de organizações erasmos princípios transversais prioridades horizontais do programa mas também normas de qualidade ou a gestão das atividades de mobilidade garantir qualidade naquilo que oferecem como experiência de mobilidade aos vossos aos vossos alunos porque uma má experiência de mobilidade uma situação que lhes seja desagradável é algo que vai marcá-los para o resto da sua vida e que é tudo aquilo que nós não desejamos que aconteça no programa Erasmus portanto garantam a ligação permanente com os vossos alunos com os vossos participantes que se encontram fora tenham muito rigor para garantir que aquilo que lhes está oferecendo tem qualidade e que poderá constituir uma experiência não só em termos práticos de qualidade como também uma experiência que lhes ficará na memória e que norteará a sua postura perante a vida e perante o seu percurso profissional de tudo e depois partilhar resultados ou seja é importante que se saiba que todos nós saibamos que neste espaço europeu de educação aquilo que vocês alcançaram possa ser visível como resultados possa ser visível pelos vossos pais possa ser consultado num espaço alargado de educação possa servir às vezes até de exemplo e de ideia para quem pretenda iniciar um projeto no programa Erasmus depois na gestão vai-vos aparecer uma outra caixa na qual todos estes princípios vão estar presentes e o que é que vos vai ser pedido vai-vos ser pedido que para cada uma das prioridades que estão aqui identificadas expliquem denunciem e identifiquem como vão incorporar estes princípios na gestão do vosso projeto ou seja de que forma é que estas prioridades estão integradas e que ações é que estão pensadas a desenvolver como é que vão gerir o projeto de forma a garantir que estão presentes e que estão a contribuir para estas prioridades que são as prioridades do programa exemplos como é que podem podem questionar-se então eu tenho como nós temos como prioridade a inclusão e a diversidade e a equidade de oportunidades o que é que eu fiz eu identifiquei nos critérios de seleção esta prioridade quando os divulguei o que é que eu tive em conta que fatores é que eu tive em conta são apenas meros exemplos atenção eu vou utilizar o mestre de comunicação digital ou vou continuar a produzir materiais em paquelo nada contra é só uma questão é no fundo garantir que vou dar em conta esta prioridade eu vou recobrir a meios de transporte sustentáveis a algumas mobilidades eu vou promover conteúdos e desenvolver atividades de promoção de saúde sustentável eu estou a participar em rede de partilha de resultados eu vou divulgar nas plataformas de resultados o que é que alcancei nos meus projetos são alguns exemplos daquilo que vos vai ser pedido mas mais uma vez gostaria de dizer e recomendar que leiam bem o formulário a maior parte destas questões está lá muito bem de expedir de uma forma muito objetiva que é que vos é pedido e é em relação a isso que tem que responder portanto é um conselho eu estou a chegar ao fim já da minha apresentação seguidamente tenho apenas os anexos a secção de anexos no formulário anexos de declaração obrigatória poderão incluir anexos como o vosso projeto educativo ou algum documento que considerem que pode ser útil para avaliação não é obrigatório mas se o referiram no background e se ele serviu de suporte à identificação das vossas necessidades pode ser importante que ele constitue também deixo ao vosso critério eu estou a chegar ao fim desta minha parte de formulário e de candidatura espero que tenha sido útil espero e desejo sinceramente de forma convicta que as vossas candidaturas sejam todas um sucesso e que tenhamos novas entidades acreditadas com projetos com planos eráticos bem construídos e a conseguir no final deste ciclo de cinco anos medir os resultados que obtiveram e de que forma que estes introduziram benefícios e alterações na vossa organização esta é apenas como vos dissemos no princípio uma primeira uma primeira sessão nós estamos enquanto equipa nós somos uma equipa de acompanhamento de projetos Ana Almeida Ana Nascimento a ela o próprio a Sofia Ferraro e Vasco a nossa chefe é Isabel Joutinho temos ainda na equipa verde a Ana Cunha que é responsável pela coordenação dos projetos K2 parceria estratégica e devo manifesto desde já toda a nossa disponibilidade para esclarecer todas as dúvidas que vos forem surgindo e pelos canais usuais que quem já foi já teve projetos e já nos conhece desde as telefoninhas até aos imagens muito muito obrigada pela vossa paciência em nos ouvir foi um gosto para mim para todos nós e para toda a equipa poder-vos proporcionar este momento estar aqui convosco espero que tenhamos sido úteis e tenhamos até em contra aquilo que são as vossas necessidades e dúvidas deste processo e aí Obrigado.